A Cozinha Show da Emater na Expo Agro visa orientar os visitantes quanto ao uso das plantas medicinais, aromáticas e condimentares na alimentação. E na receita de hoje nós vamos aprender a fazer um pão de Ora Pronobis, direto da Cozinha Show da Expo Agro. Uma das receitas apresentadas na Cozinha Show da Emater na Expo Agro, a FUBRA, foi o pão com Ora Pronobis. Marli, por que vocês escolheram essa receita para trazer aqui para a feira? Nós escolhemos essa receita porque a Ora Pronobis é uma planta que agrega muito valor aos alimentos. Até porque foi comprovado cientificamente que ela é uma planta rica em proteína, fibras, antioxidante e rica em fibras. Então é uma das plantas que ela vai muito bem nos pães, bolachas, doces, salgados. E nós temos também duas variedades de Ora Pronobis. Aqui temos a verde, que é a perística aculeata, e temos a dourada também, que está aqui ao nosso lado. A que nós vamos estar trabalhando hoje é com esta verde aqui. De onde é que veio a Ora Pronobis? Bom, ela se adapta muito bem ao cultivo aqui na nossa região, mas ela é cultivada desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Então é uma planta que a gente trabalha, nós, Emater, trabalhamos muito na questão da segurança e soberania alimentar, justamente para agregar valor aos alimentos, com tudo isso que a gente já referenciou anteriormente, para dar qualidade e sabor, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população. Ok, então vamos à receita, Marli? Vamos à receita. Música Aqui nós vamos dar início à nossa receita do pão de Ora Pronobis. O nosso pão, ele inicia quando nós vamos fazer uma esponja, né? Que é o início do nosso pão com o fermento. Então aqui nós vamos estar colocando 20 gramas de fermento, uma colher rasa de açúcar, 100 ml de água morna, diluímos bem este fermento. Assim que tiver bem diluído o nosso fermento, nós vamos aguardar alguns minutos para que ele cresça este fermento. Aqui nós já temos o nosso fermento crescido. Aqui nós já estamos com a nossa esponja pronta para nós estarmos fazendo o nosso pão. Então nós vamos pegar esta esponja, colocar no recipiente em que a gente possa estar preparando o nosso pão. Nós temos aqui 100 ml de água e 100 gramas de folhas de Ora Pronobis. Estas folhas eu vou colocar no liquidificador com esta água, bater estas folhas, e ela vai, depois de batida, fica com esta consistência. Vocês podem observar que ela é bem fibrosa. Tanto com esta, com o líquido da Ora Pronobis pronto, batido no liquidificador, eu vou agregar ao meu fermento, a minha esponja, eu vou colocar dois ovos, duas colheres de sopa, que eu já previamente deixei pronta aqui de banha, aqui eu tenho uma colher rasa de sal, e os 100 ml do suco da Ora Pronobis. e vou agregar agora a farinha até o ponto para mim estar sovando o meu pão. Uma coisa muito importante que a gente tem que referenciar para vocês enquanto a gente reforça essa questão da segurança e soberania alimentar, é o uso da banha. A gente também pode estar usando o azeite, mas a banha é um alimento que está presente nas propriedades e é um alimento muito saudável e dá muito mais maciez e qualidade no nosso pão. Aqui nós estamos, então, agregando a farinha, né, vamos amassar o nosso pão. Então, vocês podem observarem que a nossa massa, ela já está ficando com um aspecto verde, é uma massa que fica muito, muito bonita, porque ela fica com aquela coloração verde. A farinha até o ponto, a gente pode agregar ela em torno de seis colheres, seis xícaras, né, de farinha. Isso vai depender muito do glúten da farinha, tá? Mas é em torno, é em torno de seis xícaras de farinha. Aí a gente tira, né, a nossa massa. A gente sova bem o pão, pode ser sovado também no cilindro, fica a critério de cada um. E o ponto que eu observo, quando ele está pronto para deixar crescer, porque agora a gente vai levar ele a crescer depois que a gente vai colocar na forma, é quando ele começa a dar uns estralhinhos, né, aí ele está no ponto para levar a crescer. O que eu gosto muito de fazer é pegar uma gordura, pode ser a banha, tá? Passo ao redor da bolinha da massa e coloco dentro de um saquinho plástico. Isso aqui ajuda a não ressecar a massa. Coloco na minha vacia, um paninho em cima e vou deixar a minha massa crescer. Aqui nós estamos com a nossa massa já crescida. Vamos dividir ela ao meio. Aqui agora nós vamos fazer o formato do nosso pão. Olha como ela ficou suave, é uma massa muito leve depois de crescida. E essa quantidade dá dois pães. Aqui nós temos a forma que foi untada, né, uma das dicas que a gente dá também, que untem com banha, né. E vamos levar a crescer o nosso pão com um pano. Deixamos agora algum tempo, dá em torno de uns 20 minutos, o nosso pão já vai estar crescido para levar a assar. Então nós vamos deixar em uma temperatura de 200 graus, em torno de 35 minutos. Após 35 minutos, nós vamos retirar o pão do forninho que já está assado. Vocês podem observar que é um pão muito macio, chama atenção pela cor e também pela qualidade desse pão. Com tudo que a gente já falou, proteínas, fibras, a Oropronoblis é antioxidante, né, e ele fica muito macio. E aí Obrigado.